Olá, meus amores do YouTube, tudo bem com vocês? Saudade, meus amores! E hoje estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, que é, olha só que legal, a novidade que a gente tá tendo é a semana do brigadeiro, tá? É a semana do brigadeiro, que vai do dia 4 de novembro a dia 10 de novembro. Então, estou te convidando, olha só, não perca essa oportunidade de vocês estarem comigo nesses dias para aprender as receitinhas muito gostosas que foram escolhidas lá no Instagram, que é de brigadeiro de ovo maltine, bis e de ameixa. Se você quiser, se inscreva logo, não perca essa oportunidade de estar juntinho comigo, pertinho comigo aí nesses dias de dia 4 a dia 10 de novembro, tá bom? E a gente vai ter muitas dicas também, fique de olho! E a gente se vê no próximo vídeo, bye!